Ibrahim, tive que trazer a equipe do Shopping Tour pra ajudar a descarregar. O que vai acontecer nessa loja? É muita mercadoria no Bota Fora, desconto de até 70% e tudo a pronta entrega. Entendeu? Até 70% nesse setor da loja. Vamos mostrar, vai. Muita coisa a pronta entrega, vem conferir aqui. Vamos lá. Bota Fora com até 70% de desconto. Corre aqui, presta atenção no que vai acontecer. Mesas que custavam R$ 3.990, o que acontece? R$ 1.990 em 12 vezes, gente. E olha cada mesa linda, olha aí, tampo em vidro. Mesa com 4 cadeiras, com 6 cadeiras. Vocês tem que vir aqui pra conferir vários modelos de mesa. R$ 1.990, o primeiro pagamento pra 45 dias. Pra 45 dias e dá pra fazer em até quantas vezes? 12 vezes. 12 vezes, ó. Tem sofás também com até 70% de desconto, vem pra loja. Agora vou mandar até o outro setor da loja que tem lançamento. Tudo que você vai ver a partir de agora é lançamento. Enquanto a gente ouve o telefone e endereço da loja. Telefone 2-461-4400, endereço Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 101, bem em frente do Poupa Tempo, estacionamento bem amplo. Vem aqui que a gente também aceita o seu posto do carro. Tem lançamento e tem Bota Fora com quanto de desconto? Até 70%, destacado. Adorei. Adorei. Adorei.